A Honda foi parceira da Red Bull na temporada vitoriosa de 2021, mas, para surpresa de todos, decidiu deixar a Fórmula 1 após o título de Verstappen sem nenhuma explicação. Com isso, a Red Bull desenvolveu ainda mais sua ideia de ter uma fábrica de motores própria, a Red Bull Powertrains, que já está em funcionamento, focada no desenvolvimento do motor da temporada 2026, que sofrerá uma mudança drástica nos regulamentos. E atualmente, os motores usados pela Red Bull levam o nome da Red Bull Powertrains, mas ainda são fabricados e mantidos pela fábrica da Honda no Japão, já que a equipe conseguiu um acordo e a Honda continuará responsável pelos motores até o final de 2025. Pensando em 2026, a Red Bull correu atrás de parcerias, com a Porsche sendo a mais interessada e chegando até a negociar com a equipe. E aí, a Honda se arrependeu e resolveu que queria voltar para a Fórmula 1, correndo atrás da Red Bull em busca de uma nova parceria. E as novas informações indicam que, após o negócio com a Porsche fracassar, a Red Bull e a Honda reiniciaram conversas, e um acordo entre as duas empresas está próximo de ser finalizado, com Christian Horner, o chefe da equipe da Red Bull, deixando claro que não abrirão mão de sua fábrica e do controle total sobre o desenvolvimento, mas deixando aberta a possibilidade de uma parceria na criação da parte elétrica híbrida dos motores de 2026. Para a Honda, isso seria o ideal, já que a fabricante quer investir seus recursos em tecnologias sustentáveis, principalmente com veículos elétricos e híbridos. E pelo que se tem dito, a Red Bull apenas aguarda a Honda receber a aprovação de sua sede, e se isso acontecer, como deve acontecer, o retorno da parceria Honda e Red Bull pode ser anunciada muito em breve. E aí, acha uma boa ideia a Red Bull voltar com a Honda?